Oi pessoal, tudo bem com vocês? Olha gente que eu vou mostrar hoje para vocês aqui, tá ventando bastante aqui, olha gente é um pé de feijão, quem já conhece a espécie já sabe qual tipo de feijão eu estou falando, mas para quem não conhece eu vou mostrar agora, só não tem um feijãozinho seco né para mostrar para vocês, gente eu coloquei aqui no vaso junto com o pé de açafrão, ó vingou dois pezinhos que eu plantei, daí eu tinha podado esse pé de goiaba aqui ó, então pode ver que o pé de goiaba está todo brotando, estava podado e aí ele foi subindo, foi ramando e enrolou aqui ó no galho da goiaba, no galho da goiaba e olha uma florzinha amarela bem bonitinha e olha aqui as vagens já crescendo. Pessoal para quem não conhece esse aqui é o feijão azuque, olha aqui as vagens saindo ali, tem mais umas, esse aqui é o feijão azuque, aquele bem pequenininho, gente e muito caro também, aqui na minha região eu já vi no mercado mais de 40 reais o quilo dele, olha essa vagens maiorzinha, que belezinha, que belezinha que está, assim que ele secar eu volto a mostrar para vocês tá, agora ele começou a produção né, tem bastante flores como vocês estão vendo e depois eu quero colher junto com vocês para vocês verem o tipo desse feijão, feijão azuque, para quem não conhece. E aí